Olá pessoas! Eu pensei muito em onde fazer esse vídeo, se eu ia lá pro meu lugar que eu tenho as luzes e que eu boto aquele fundo assim pra ficar mais bonitinha, aquela coisa assim, mas aí eu pensei... Aí eu pensei, eu tenho uma história neste banheiro, né? No YouTube, né? Começou tudo aqui, as primeiras gravações e nada mais justo, eu acho, de que falar desse produto aqui no meu banheiro. Foram muitas trocas, né? Nesse banheiro que aconteceram nesses quase oito anos, né? Que o canal é desde 2010, desde novembro de 2010, então daqui a pouquinho ele tá fazendo oito anos aí de canal. Oito anos de troca, oito anos de carinho, oito anos compartilhando as coisas que eu uso no meu cabelo, né? De várias marcas já passaram por aqui. E hoje eu fico assim, extremamente emocionada, vocês podem notar, que hoje eu vou fazer uma resenha de um produto capilar meu, meu, sabe? É uma coisa assim, que a ficha ainda tá caindo. Vai caindo aos pouquinhos, a cada vez que eu olho pra ele, a cada vez que eu testo ele em alguém, que eu passo em alguém, a ficha vai caindo. E a gravação desse vídeo aqui, eu acho que é, tipo, agora vai. Agora realmente, ele vai ser lançado e vamos lá. Vamos falar sobre o que que é? Será que alguém já adivinhou que tipo de produto é? Quem me conhece, assim, há um bom tempo, já acompanha qual produto que eu mais gosto de finalizar o meu cabelo? Hum? Qual? Apresento pra vocês o gel negra rosa. Sim, gel negra rosa para a sociedade. A luz que eu botei aqui vai refletir um pouquinho, mas essa é a embalagem linda. É, do nosso gel. Esse produto aqui, ele foi esperado, ele... E... Deu tudo certo. Como eu queria. Vocês sabem que eu gosto muito de gel, gosto muito de finalizar meu cabelo com gel. Ele é um gel, ele não é uma gelatina, ele é um gel mesmo. E o gel que eu mais gosto, que pra mim é o top, é o Eco. Então, eu queria um gel, que o meu gel desse o mesmo resultado no meu cabelo que o Eco dá. E eu consegui. Quer dizer, eu e a química, né? Porque eu não sou química. Eu falei pra ela o que eu queria, como eu queria. Ela fez uma amostra, a primeira amostra. Me mandou. E eu falei assim, dá pra colocar mais um pouquinho disso? Dá pra ficar mais um pouquinho assim? E aí, veio de novo uma outra amostra. Que eu falei assim, hum... Essa tá jóia. E eu fui testando em outras pessoas, em amigas. E na minha família, né? Tem a minha irmã e as minhas sobrinhas. Que tem os seus cabelos crespos. Testei na minha irmã, que tem cabelo também quimicamente tratado. E o feedback delas foi muito legal. Que foi me deixando mais feliz ainda. Porque no meu cabelo, eu já achava ele muito, 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 muito bom. Eu não gosto de falar a palavra perfeito. Porque eu acho que a perfeição é uma coisa assim... Mas assim, muito, 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 muito bom. Muito querido. E eu amei o resultado. Então, a cada outra textura capilar que me dava o feedback... Eu ia ficando mais e mais e mais feliz, né? Porque eu queria que o resultado fosse bacana em vários tipos de cabelo crespos. E eu consegui texturas bem diferentes pra testar o produto. Antes de eu falar, senão, realmente, vamos, vamos. Essa vai ser a fórmula, tá? Vou mostrar aqui pra vocês a textura, né? Vou dar um pouquinho aqui próximo. Ah, por que que ele tem essa cor aqui? Você pode ver que ele não é um gel transparente. Ele não é transparente. Ele tem essa cor, assim, turva, né? Mas por quê? Porque ele tem uma concentração maior de óleo. A primeira amostra que ela me mandou, ele era transparente. E tinha uma quantidade de óleo X que não ia interferir, né? Bem transparente, mas uma quantidade de óleo menor. Eu falei assim, dá pra colocar mais óleo? Porque eu gosto que o gel tenha esse óleo até pra evitar ressecamento no cabelo. Porque o gel, né? E ela falou assim, olha, a gente pode aumentar, assim, a concentração. Porém, ele não vai ficar transparente. Eu falei assim, bem, eu não me importo com isso. Eu quero um produto bom, né? Não importa se ele não vai ser transparente. Eu quero ter certeza que tem óleo nesse gel. E quando eu falar isso, eu vou ter certeza do que eu tô falando. Então, nós aumentamos a concentração de óleo. E ele tem óleo de argã. Que também foi o que eu achei que o resultado ficou mais bonito. Eu testei com outros óleos, né? Vieram outras amostras com outros óleos. Mas com o de argã foi o que eu achei que ficou... Quer dizer, que eu achei não. Foi o que ficou, né? Mais bonito o resultado. E também colocamos o depantenol. Que hidrata, dá brilho. E também uma concentração maior do que veio na primeira amostra. Porque eu queria que tivesse esse lance da hidratação, do brilho. Que eu recebo muitas meninas de cabelo crespo. Que ficam incomodadas. Ah, porque eu faço isso e isso. E não dá brilho, não sei. Né? Eu tentei pegar tudo isso. Já que a gente conversou durante esses anos todos. E colocar aqui nesse gel. E a fórmula dele foi desenvolvida pra que a vitamina pró B5. O óleo de argã e a queratina. Eles juntos ajudam a isso. A dar brilho, a hidratação. E auxiliar ali um pouco na reconstrução do seu fio. Né? Então, a gente pensou assim em tudo de melhor pra esse produto aqui. E eu tô assim extremamente orgulhosa. Assim, vocês não tem noção, gente. Vocês não tem noção do que é pra mim estar aqui agora. Falando desse produto aqui pra vocês. Tá? Ele não tem álcool. Ele não tem parabéns. E ele não tem silicone. Tá? E vamos agora à aplicação. O que eu for lembrando, eu vou falando pra vocês. Vai ser uma conversa aqui. Eu vou pegar um outro que já tá usado. Porque eu já fiz vários vídeos. Eu fiz vídeo com a Camila, com a Bia, com a Elis, com a Márcia. Aplicando o produto no cabelo delas. E eu vou soltar um por dia a partir de hoje. Quer dizer, esse aqui tá hoje. A partir de amanhã, na verdade, né? Eu vou soltar um por dia aqui no canal. Pra vocês poderem ver como ele vai funcionar em outras texturas de cabelos crespos. Tá bom? E também vai ter uma texturização. Porque como eu falei, o cabelo da minha irmã, ele é quimicamente tratado. Então, ele dá mais ou mais ondas assim. Então, a gente optou por ver como o gel iria funcionar. Fazendo uma texturização no cabelo dela. E aí também, vocês vão ver o resultado aqui no canal nos próximos dias. Então, vamos agora à aplicação. Eu vou tirar um pouquinho. Vou botar na tampinha, né? Fazer o que é certo. Vou tirar um pouco dele aqui. E aí, eu vou até mostrar melhor a textura pra vocês. Vamos lá. Ó. Ele é bem gel mesmo, como eu gosto. Aquela coisa bem grudentinha. Gel mesmo, tá? Qual a melhor forma que eu indico pra aplicar? Com o cabelo bem molhado. Porque o gel desliza melhor. E aí, você acaba não precisando usar muito produto. Tá? Ele vai render bastante. Então, com o cabelo bem molhado, você vai aplicando o produto. Então, vou separar aqui meu cabelo. E vamos começar. Tá? Meu cabelo, né? Lavei, hidratei. Aquela coisa toda que a gente tem que fazer, tá, amores? Finalizador sozinho, ele não faz milagre. Então, seu cabelo tem que estar tratado também. Então, como eu fiquei falando até nessa parte, o cabelo já começou a secar. Então, eu vou borrifar a água. Vou pegar aqui o gel. Eu espalho ele assim na minha mão, que eu acho melhor. E depois venho e aplico em toda a extensão do cabelo. Ao aplicar, você vai sentir essa oleosidade que ele tem. E dou aquela, faço aquele jeitinho com os dedos assim, separando. Esse é o meu jeito de aplicar, né? Os produtos. Eu tenho uma textura. Aqui embaixo, meu cabelo tem uma textura. E aqui, ele já vai tendo outras texturas. Por isso que eu acho muito complicado de falar, ah, seu cabelo é 4 não sei o que, 4 não sei o que. Quando você tem várias texturas na sua cabeça. Então, meu cabelo é um cabelo crespo. Que tem uma tendência a ter micro molinhas como essa aqui. A característica do meu cabelo é que os fios, eles são bem fininhos. Bem fininhos mesmo. Tem cabelo crespo que os fios são mais grossos. O meu é um cabelo crespo com fios bem fininhos. Muito igual da minha mãe. Ah, eu apliquei o gel na minha mãe também, obviamente. Mas aí deu um probleminha no final do vídeo. Eu vou ter que gravar de novo com a minha mãe. Agora eu tenho muito cabelo crespo em casa. Ah, esqueci de molhar aqui, tá vendo? Mas não tem problema. Molha depois que passou o gel mesmo. Essa parte aqui, a textura já é diferente dessa daqui de baixo. Então, é isso, gente. Vai ser grande sim, porque o meu gel merece um vídeo imenso aqui no canal. Esse produto merece um vídeo grande. É isso, gente. Tchau. Agora eu vou deixar secar, tá? E depois eu vou voltar pra mostrar o resultado pra vocês. Só posso dizer que eu estou, assim, muito, muito feliz com esse produto. Muito orgulhosa dele. Muito, muito tudo. Muito tudo, muito tudo. E é isso. Depois eu volto. Voltei pra dar uma atualização aqui. Ele tá quase seco. Eu fiquei no solzinho ali pra ele secar, mas aí o sol me abandonou, né? Mas ele tá mais da... Hum, já tá o quê? Deixa eu ver. Uns 80% seco. Mas aqui que foi onde eu terminei depois, que ainda tá um pouquinho úmido. Não tá nem mais molhado, só tá úmido. Tá? E eu queria mostrar pra vocês como ele tá secando sem eu mexer, sem dar volume com a mão. Tá? E depois eu volto. Toda trabalhada na maquiagem, porque o meu gel merece também, né, gente? Depois eu volto. Olá, pessoas. Voltei agora toda trabalhada na maquiagem. Sim, sim. E, ó, o cabelo secou e eu não mexi nele pra ficar... Ai, gente, eu vou olhar ali pro monitor porque eu tenho que tá me olhando. Não, desculpa, tá? Ali, olhando pra ali, é melhor. E... Eu não fiquei, né, mexendo nele pra vocês darem uma olhada. Ai, deixa eu dar uma pausa ali. Deixa eu tirar o som do meu celular porque ninguém merece o cabarulinho, né? Pronto. Voltamos à programação. Então, então não fiquei mexendo no cabelo porque eu sei que tem gente que gosta do cabelo assim, baixinho. Então eu quis mostrar pra vocês, né? Claro que isso, gente, é na minha textura capilar, tá? Cada textura capilar vai ter um resultado. E em todos que eu testei até agora, maravilhosos, tá? Como eu falei, a partir de amanhã vai ter outros vídeos aqui com texturas diferentes, com aplicação de gel, pra vocês poderem ir conhecendo mais ainda o produto. Agora eu vou dar, né, com a mão mesmo, uma... Uma soltadinha aqui, né, gente? Ele não deixa pozinho, tá? E você vira esse brilho? Ai, gente, é um brilho assim, muito, muito... Agora eu olho pro espelho, porque assim, né, não sei se a gente olha pra todos os lugares. É um brilho muito maravilhoso. E eu ainda acho que a câmera, ela tira um pouquinho por causa das luzes, sabe? Mas ao vivo, quando você usar, você vai ver só, gente. É muito maravilhoso. E como eu falei, a melhor forma que eu acho pra aplicar é com o cabelo bem molhado. Você pode testar com o cabelo úmido, mas com o cabelo bem molhado, fica assim. No meu cabelo, perfeito. E nos cabelos também, que eu passei, eu também molhei bem o cabelo. E vocês vão ver. Então a gente vai dar um volume, né, só pra não ficar muito coisa. A gente vai fazendo com a mão mesmo, por enquanto. Depois pode usar um secadorzinho também, que ajuda, né, gente? Mas, ó, já dá uma mudada, né, naquela coisa assim, muito baixinha. E também, se eu for meio que soltando eles assim, também vai vindo mais volume. Então, gente, é isso. Esse resultado muito lindo. Deixa eu pegar ele aqui, esse lindinho. Do... Vou botar assim, porque é a luz também, né? Do gel negra ralda. Agora eu vou olhar pra cá, olhar direto nos olhos de vocês. Do gel negra rosa. Sério, gente. Eu tô muito feliz, tô muito satisfeita. Por esse acontecimento. Por esse produto. Acho que é isso. Eu falei tudo que tinha que falar. Dessa coisa maravilhosa que tá aqui nas minhas mãos. É isso. Beijocas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí